Olá galera, tudo bem com vocês aqui, eu falo o Lucas e esse é o quarto vídeo explicando como passar as lentes de Five Nights at Temporas de Kree. Bom, essa lente 4 é bem parecida com a 3. Você vai continuar evitando os ataques dos animatronics e tomando cuidado, óbvio, para não gastar toda a energia do gerador. Bom, veja nesse vídeo que eu gravei e perceba que em certos momentos eu testei algumas funcionalidades do jogo. Então, não levem em consideração a como estratégia. Essa noite ela é fácil, geralmente fácil, assim como as lentes de passar. Então, essa é uma breve explicação sobre o que eu queria fazer, então eu virei até os próximos vídeos. Tchau, vou deixar que eu pedi galera aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aaaaaaah!